Vosso perdão vem renovar, vem renovar o nosso ser Senhor Vosso perdão vem libertar, vem devolver ao coração amor Visericórdia nosso Deus, perdão, misericórdia vem de compaixão Visericórdia nosso Deus, perdão, misericórdia vem de compaixão Vosso perdão vem nos herder, vem nos herder e nos fazer andar Vosso perdão vem herder e quer fazer o povo mais feliz Visericórdia nosso Deus, perdão, misericórdia vem de compaixão Visericórdia nosso Deus, perdão, misericórdia vem de compaixão